Uma abertura misteriosa no fundo do oceano foi detectada, e um submarino de águas profundas foi enviado em uma missão audaciosa para estudar a abertura. Foi aí que eles descobriram um mundo subaquático contendo uma antiga raça de seres de outro mundo que foram despertados. No começo dessa história de hoje, nos é mostrado homens vestindo trajes de biohazard, deixando uma caixa misteriosa após reportarem ao Goldstein. A doutora Goldstein sorriu ao ver as imagens ao vivo de uma abertura misteriosa no fundo do oceano, que parecia um portal. A doutora visitou um pesquisador chamado Jim Peter, que trabalha como astrobiólogo na Universidade de Miskatonic. Jim parecia desinteressado ao escuta que trabalhava para a corporação Pikmin, mas ficou impressionado ao saber que a corporação Pikmin estava selecionando candidatos para uma expedição. A doutora Goldstein contou a Jim sobre a pesquisa que tem feito na Antártica e nos Oceanos Atlânticos Sul nos últimos sete anos. Eles mapearam uma trincheira localizada na prateleira continental da Antártica, onde encontraram o ponto mais profundo do oceano, a 37 mil pés. A doutora Goldstein mostrou a Jim as imagens da abertura tipo portal no fundo do oceano. Ela explicou que o objetivo da expedição é entrar na abertura tipo portal e estudar o que há lá dentro. Jim concordou, pois também estava interessado em descobrir o que estava dentro daquela abertura, que parecia ser feita pelo homem. Jim participou de uma reunião onde conheceu sua nova equipe. Ele foi apresentado a Gordon, chefe do laboratório submersível do homem na Royal Society de Londres, para o avanço do conhecimento natural. Christine Harris, bióloga marinha e membro do Simpósio Europeu da Biologia Marinha. E Joseph, oficial de segurança e comunidade. E por último, o Hank O'Connell, o engenheiro líder da Providência 3, um submersível de mergulho profundo que pesa 250 toneladas, construído com espuma sintática e capaz de resistir a enormes forças de compressão da água a 37 mil pés abaixo. Christine estava preocupada com essa expedição quando soube que eles iriam para a abertura, pois era muito arriscado. Mas Goldstein e Hank a tranquilizaram de que o Providência 3 poderia lidar com isso, e que essa expedição seria bem sucedida. Jetpickman de repente falou do grupo. Ele fez um discurso sobre como essa abertura exige ser explorada e como a abertura pode se tornar sua maior descoberta. Depois da reunião, a equipe estava comendo juntos e se conhecendo, quando Christine se desculpou e saiu. Jim a seguiu para ver se ela estava bem, e a Christine admitiu que conhece Jim. Ela conheceu Jim por conta do seu pai infame que participou de uma expedição para a corporação Pikmin, e após a sua grande descoberta, desapareceu repentinamente sem deixar rastros. Christine contou a Jim sobre o seu filho Sam e expressou sua preocupação de que talvez não voltasse da expedição para ver seu filho crescer. Dessa maneira, dois meses depois, a equipe havia concluído seu treinamento de dois meses e estava pronta para a expedição. Eles entraram na expedição junto com Pikmin, que queria vir com eles para ver por si mesmo o que existia sobre aquela abertura tipo portal. Houve algumas complicações pelo caminho, mas sua jornada até 37 mil pés abaixo foi um sucesso. A equipe se reuniu enquanto observava a abertura com espanto. Eles estavam confusos sobre como a abertura chegou lá. Ela parecia ser feita pelo homem, mas não tinham certeza disso, pois estava muito profundo no oceano e não teria como trabalhar nessas profundidades. Gordon dirigiu lentamente o Providência 3 até entrar dentro dessa abertura. Eles sentiram um tremor repentino que fez com que o Providência 3 desligasse. A equipe perdeu a conexão com a equipe da Dra. Goldstein na superfície. E Christine ficou preocupada quando notou que o submersível ainda estava afundando. Então, o submersível começou a funcionar de novo, como se nada tivesse acontecido. A equipe ficou chocada quando descobriu através de Rachel que tinha perdido a comunicação com a superfície por 3 horas. A equipe sentiu como se tivesse perdido a energia por apenas alguns minutos e ficou confusa por terem perdido o contato por 3 horas e 12 minutos não fazia sentido. Hank verificou o suporte de vida deles e descobriu que diminuiu aproximadamente 3 horas, aumentando ainda mais a suspeita da equipe. Eles olharam pra frente e ficaram surpresos ao ver uma enorme ruína antiga. Eles estavam descrevendo o que estavam vendo enquanto Rachel e sua equipe não conseguiam ver devido a muita interferência estática. Havia estruturas de pedra deterioradas que pareciam ser feitas pelo homem ao redor deles, causando grande confusão e suspeita, pois parecia que havia vida lá embaixo. Mas essa ideia parecia impossível, pois era muito profundo no oceano. Só havia escuridão e nenhum raio de sol. Eles notaram algo enorme e estranho no leito do mar, e ao olharem mais perto, ficaram ainda mais chocados ao ver que parecia ser alguma forma de vida. A Christine afirmou que eram restos de alguma criatura enterrada sob séculos de acúmulo de sedimentos, e a Dra. Godstan ordenou a Jean que se aproximasse do organismo marinho profundo e coletasse algumas amostras de tecido usando o rover. Jean se aproximou do organismo e coletou uma amostra do tecido com os outros observando do Providence 3. Olhando mais de perto para o organismo, Jean sabia que independente do que fosse, era colossal, e isso lhe causou medo enquanto começava a coletar amostras de tecido. Enquanto isso, Christine apontava como o organismo parecia não ter se deteriorado, e Joe se perguntava há quanto tempo estava morto. De repente, eles viram um movimento das câmeras traseiras do rover. Seu radar começou a detectar uma forma de vida maciça, e Christine disse a Gordon para dizer a Jean para voltar ao Providence 3. Mas Joe exigiu o contrário, pois precisavam da amostra do tecido. Quando Jean terminou a incisão, Gordon disse para voltar ao submersível, quando de repente perderam o sinal. Então, o medo se infiltrou nos seus corpos, enquanto observavam o organismo colossal com asas se erguer a sua altura total, soltando um grito desumano. Gordon solicitou permissão para abortar, mas a Dra. Goldstein negou, pois estava desesperada pela amostra de tecido. Gordon estava em pânico, e Joe decidiu pegar o controle e colocar o submersível para baixo para que Jean pudesse retornar imediatamente. Enquanto isso, Pikmin encontrou a silhueta de uma criatura não humana que se parecia com ele. Por outro lado, Christine correu para o compartimento de pressão e disse a Hank para enchê-lo de água para o retorno de Jean. Quando a criatura colossal estendeu a mão na direção do submersível, Gordon teve que fazer uma inversão repentina que causou outro tremor no Providence 3, enviando Christine para o compartimento de pressão antes que Gordon pudesse abrir as portas externas para permitir a entrada do rover de Jean. Hank disse a ele para parar, pois fazer isso jogaria a Christine no oceano. Ele abriu as portas internas e Joe ajudou a tirá-la do compartimento de pressão cheio de água. O compartimento de pressão foi fechado e Jean entrou no Providence 3. Joe tentou salvar Christine, mas depois de um tempo sem resposta dela, eles assumiram que ela havia morrido e desistiram de tentar salvá-la. Enquanto isso, Gordon estava lutando para desviar da criatura colossal, causando danos ao submersível. A água começou a vazar, Hank verificou os quartos e ao vê-los inundados, disse ao Gordon para soltar os pesos antes que a água os arrastasse para baixo. Como Gordon ainda estava no compartimento de pressão, ele esperou 5 segundos antes de soltar os pesos. No entanto, Hank havia selado o corredor, mas não conseguiu fechar a segunda porta, então não conseguiu evitar que a água entrasse. Ele também não conseguia sair e mais cedo ou mais tarde o bericho em que ele estava seria inundado e ele se afogaria. Ele implorou a Pikmin para abrir a porta para ele, mas o pesquisador louco apenas o observou enquanto ele morria. Jean voltou a Providence 3 e entrou em pânico quando viu o corpo sem vida da Christine. Ele fez massagem cardíaca nela, não ouvindo Joe quando ele disse que ela estava morta. E depois de bombear por um tempo, Christine tossiu água e Jean a abraçou. O submersível havia deixado com sucesso a ruína antiga e estava a caminho da superfície. Jean sugeriu selar a amostra de tecido que ele tirou no compartimento de pressão, pois eles não tem ideia do que é e temem que possam estar se expondo a algo que potencialmente os mataria. Mas Pikmin exigiu levar a amostra para o laboratório. Christine e Jean decidiram supervisionar para garantir que a amostra fosse mantida contida. Pikmin ficou surpreso quando um tentáculo viscoso saiu da amostra, como se pudesse sentir a presença deles. Jim levou Pikmin para fora do laboratório e Christine cobriu a caixa de vidro com a amostra antes de selar o laboratório. Pikmin descobriu que a doutora Goldstein estava planejando pegar a amostra para si mesma e Joe estava no plano. Então, enquanto todos estavam ocupados, Pikmin entrou no laboratório, tirou suas roupas, colocou as mãos da amostra e esfregou no seu corpo. Jim e Christine estavam se trocando quando Jim de repente ficou histérico. Ele revelou que ao que eles encontraram na ruína antiga, o fez alucinar. Christine segurou as bochechas do Jim e o confortou para acalmá-lo. Eles terminaram de se vestir quando escutaram Gordon gritar. Eles correram para verificar o que aconteceu, mas perceberam o estado em que o laboratório aberto estava. Christine fechou o laboratório, mas então sem querer, tocou em um fluido viscoso, que ela percebeu que pertencia à amostra. Então, Pikmin apareceu, aparentemente posando, e soltou um grito desumano, antes de cair na câmara de pressão. Christine e Jim tentaram abrir a câmara de pressão para salvar o Pikmin, mas Joe's impediu apontando uma arma para eles. Ele revelou que Pikmin já sabia de antemão com o que estavam lidando. Pikmin já havia passado anos pesquisando a antiga ruína sobre a abertura antes de serem enviados em uma expedição. Seu objetivo não era apenas ver o que estava dentro da abertura, era obter uma amostra de um organismo vivo e ficar rico. Christine tentou colocar algum juízo no Joe, explicando que o organismo não apenas existe fisicamente. Ele estava crescendo e estava tendo um extremo efeito psicológico na tripulação. Mas Joe não escutou, e Jim disse a Christine para deixá-lo ir, pois agitá-los poderia colocá-los em perigo. Quando escutaram o Gordon vomitando, foram até ele e descobriram que ele estava afetado pela amostra. O Gordon ficou ali, olhando para eles estranhamente, enquanto falava com uma voz que soava extremamente como a do pai do Jim. É revelado que o pai do Jim tentou avisar Pikmin sobre a abertura, mas ninguém o escutou, e foi aí que ele desapareceu. O Gordon atacou o Jim e Jim lutou para mantê-lo afastado, antes de ser jogado para baixo, o deixando inconsciente. Gordon destruiu tudo ao seu redor, causando o mau funcionamento do submersível e perdendo contato com o controle. Enquanto isso, Joe pegou a parte das amostras de tecido para dar ao Goldstein, assim que eles voltassem à superfície. Antes de enfrentar o Gordon, vendo como o Gordon estava, Joe atirou e o matou. Joe planejava pegar o rover e deixar Christine e Jim para trás. Uma vez que Joe virou as costas para ela, Christine agarrou o machado e bateu na mão do Joe com ele, fazendo largar a arma, que caiu ao lado do Jim. Christine lutou contra o Joe, e uma vez que ele estava incapacitado, ela o esfaqueou na perna com o machado, antes de correr até o Jim que estava acabando de acordar. Ela abriu a câmara de pressão e entrou no rover, esperando que Jim a seguisse para que pudessem partir. Mas Jim pegou a arma e foi para o laboratório para destruir a amostra de tecido, para que não corressem o risco de alguém mais encontrá-la. Antes de retornarem à câmara de pressão, ele encontrou a silhueta que possuía Pikmin. Jim voltou à câmara de pressão e disse a Christine para ir sem ele, pois um deles precisa ficar para trás para selar a câmara de pressão. Joe então apareceu, atacando-os com o machado, e Jim o atraiu para longe da câmara de pressão antes de atirar nele. Jim assistiu horrorizado, enquanto tentáculos saiam do corpo do Joe, e ele os atirava antes de voltar para a câmara de pressão. Ele selou a câmara e abriu a porta externa para deixar a Christine sair. Deslizando pela parede, enquanto aceitava seu destino, quando escutou a voz do seu pai, ele se aproximou da silhueta e o Jim chamou seu pai, enquanto tudo queimava ao seu redor. Depois de escapar do Providence 3, Christine ficou inconsciente por alguns dias, antes de acordar em um hospital. Goldstein explicou a ela que eles captaram o sinal do rover, depois de perderem contato com o submersível. Foi aí que eles encontraram a Christine à deriva e a levaram para o hospital. A Christine estava furiosa enquanto gritava com Goldstein por enviar sua equipe para a morte. De repente, ela sentiu uma dor excruciante no estômago, e ficou aterrorizada ao se lembrar de ter tocado acidentalmente no fluido viscoso da amostra de tecido. Ela aplaudiu Goldstein por conseguir exatamente o que ela queria, antes de cair de volta na cama, se contorcendo enquanto ria de uma forma histérica. Goldstein e as enfermeiras seguram a Christine e assistem horrorizados enquanto tentáculos cortavam o estômago dela. E tudo, bom, e tudo é finalizado.